Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, começa agora a edição desta sexta-feira do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Veja na edição de hoje. Corpo é encontrado boiando nas águas da lagoa do bairro Interlagos. Casal é detido com arma de fogo também no Interlagos. Preço do feijão nas alturas assusta os consumidores aqui no município. Sucessão familiar foi o tema do oitavo debate agro em Linhares. No próximo domingo, acontecem as provas do concurso para a Câmara de Linhares. São mais de 4.200 inscritos para 30 vagas. Confira também uma entrevista com o escritor linharense Marcel Gasparini. Ele está lançando uma obra inspirada no período medieval. Você vê também a coluna ginástica cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. E tudo sobre o nosso esporte com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Você já deve ter percebido que o preço do feijão nos supermercados está nas alturas. A alta assustou os consumidores e tem sido provocada, segundo empresas do setor, por fatores climáticos nas regiões produtoras. A dupla mais tradicional presente na mesa dos brasileiros, o arroz e o feijão, está prestes a se separar. É isso mesmo. E sabe por quê? O preço do quilo do feijão aumentou em disparado nos últimos dias. Ao se deparar com os preços altos nas prateleiras dos supermercados, consumidores chegam a se assustar. O aumento do preço do quilo do feijão pegou muita gente de surpresa e chegou a virar piada nas redes sociais. Pelas brincadeiras, o feijão se tornou artigo de luxo e que pode ser dado como presente ou trocado por casas, lotes, carros. Para se ter uma ideia, o quilo do feijão tipo carioquinha está sendo comercializado neste supermercado por R$ 10,99 e o saquinho de dois quilos por R$ 20,78. Esta consumidora não pensou duas vezes e optou pelo feijão preto, que está quase a metade do valor do carioca. Como a pediatra recomendou, então eu optei por trocar o feijão, não só pelo preço, que também está absurdo. O feijão tipo carioca sofreu pelo menos três altas no valor em 2016, segundo estudos do Diasse. A mais recente alta foi de 8,1% no mês de maio. Os linharenses começaram a sentir no bolso os altos preços agora, no início do mês de junho. Para o gerente deste supermercado em Linhares, o aumento dos preços está ligado diretamente com os fatores climáticos. Santa Catarina é a região que, no caso, fornece mais feijão. Lá está tendo geada e muita chuva. E aqui para nós é o contrário, falta chuva, né? Então a gente tem escassez de água. E devido a isso, o preço vai lá em cima. Está faltando feijão no mercado, né? Os armazéns hoje não têm para oferecer para nós. Então o custo fica muito alto. É, e enquanto ainda tem feijão para comprar, o diretor do Procon dá algumas dicas para o consumidor sentir menos os elevados preços. A dica que o Procon sempre orienta aos consumidores é a pesquisa de preço. Mas a gente acompanhando, observando toda a estabeleção comercial, os preços são muito parecidos, muito próximos, né? Então o consumidor, além da pesquisa de preço, vai ter que usar da criatividade. A gente sabe que o feijão faz parte da mesa do consumidor, é algo cultural, né? Desde criança a gente aprende isso, de consumir esse alimento. Então o consumidor vai ter que usar da criatividade e também buscar em outros, além do estabelecimento comercial como supermercado, buscar em feiras. Lá na época que eu nasci, o feijão tocava birimbau. Sabe o que é birimbau? Você botava meio quilo de feijão numa panela de 10 litros d'água, aí quando atacava o fogo, fazia pop, 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 tocava birimbau. Então a gente pode acontecer isso hoje, né? Bota meio quilo de feijão e taca água, bota uma verdurinha e daí vai fazendo a obra do mesmo jeito, né? A expectativa é de que os preços comecem a cair nas próximas semanas e se estabilizem principalmente no mês de agosto, quando começa a colheita em estados como Goiás, Minas Gerais e Bahia. O corpo de um homem foi encontrado boiando na manhã desta sexta-feira nas águas de uma lagoa do bairro Interlagos. Foram os moradores quem acionaram a polícia ao avistarem o corpo no local. Há relatos de que a vítima, identificada apenas como Paulo, sofria de depressão. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Linhares, onde já foi reconhecido pela família e liberado para sepultamento. Um casal foi detido na tarde desta sexta-feira com uma arma municiada no bairro Interlagos. Adrian Batista de Oliveira, 18 anos, e a companheira dele, uma menor de 16 anos, que está grávida, foram levados para a Delegacia de Polícia Civil. O delegado de Crimes contra a Vida, André Jareta, falou sobre este caso. Hoje, na parte da tarde, a Polícia Civil recebeu informações anônimas de que havia ocorrido um disparo de arma de fogo na Avenida Luiz de Coimbra, ao lado da Quifrango. Então, formamos a equipe de policiais civis aqui da regional e nos deslocamos até o endereço que tinha sido indicado. No local tinha um jovem de 18 anos, de nome é Adrian, e ao ser abordado ele disse que a companheira dele tinha acabado de sair de casa, carregando uma bolsa. Então, os policiais saíram ao encalço para localizar a companheira do rapaz, que é uma adolescente, e quando a encontraram e a abordaram, ela carregava na bolsa um revólver, calibre 38, municiado. Os policiais, conversando com ela, ainda foram até a casa onde eles estavam morando, e na casa onde o casal morava, também encontraram um simulacro de pistola, muito parecido com o real. E aí todos os dois vieram conduzir à delegacia. E o que vai acontecer com os dois agora, já que a menina é menor de idade? A menina será liberada, porém o seu companheiro, que admitiu ser o proprietário da arma, ter pagado a conta de 5.200 reais no revólver, que teria comprado no estado da Bahia, ele vai ser autuado por posse irregular de arma de fogo e corrupção de menores. E a menina vai ser levada para o IASIS? Como que vai ser ou não? A menina vai ser liberada, ok? Só que o maior vai ser responsabilizado, além da propriedade da arma, posse irregular de arma de fogo, pela corrupção de menores. E um menor de 14 anos foi apreendido após assaltar uma mulher, nas proximidades do shopping aqui em de Linhares. Foi no final da tarde desta sexta-feira. Os detalhes com a repórter Juliana Dias. A vítima caminhava às margens da BR-101 na companhia de seu filho, de apenas 7 meses de idade e de sua mãe, quando foi abordada por um homem. O destino seria o shopping da cidade, mas o passeio foi interrompido por um assalto à mão armada. A jovem, que não quis mostrar o rosto, conta como tudo aconteceu. Fui no shopping, nesse sentido, pegando o muro da Movelá, o assaltante me abordou e mostrou uma arma, falando assim que ele teria que me assaltar. Aí minha mãe demorou em dar um telefone, falou assim, me dá o telefone agora, que senão eu vou matar a neném, que eu estava com a neném de 7 meses. Nesse momento, minha mãe deu o telefone e ele saiu pedalando. Nessa mesma hora, veio um monte de gente que estava vendo a situação, como eu segui ele e quando chegou no centro do shopping, atravessou a pista, deixou a bicicleta no meio do caminho e entrou no matagal. O assaltante de apenas 14 anos de idade tentou se esconder no meio do mato, neste lote baldio. Mas a polícia, minutos depois do roubo, conseguiu encontrá-lo. Muita gente acompanhou as buscas. O celular da vítima foi recuperado e a arma de brinquedo usada no crime foi apreendida. O menor foi encaminhado pela polícia militar para a delegacia do município. Alguém avistou, ele entrou no matagal. A equipe toda fez uma varredura e conseguimos localizá-lo, embrenhado no mato. Parece que o menino é menor de idade, é isso mesmo? Segundo ele, tem 14 anos. Ele estava com um simulacro de uma arma. E a vítima está sendo encaminhada ao DPJ para fazer a autuação dele. Segundo o sargento Evandro, o uso de arma de brinquedo por bandidos está frequente em Linhares e ele fala o porquê isso está acontecendo. Simulacro eles estão usando porque a pressão de arma foram muitas. Então, hoje em dia, a dificuldade de conseguir arma, eles optam por simulacro. Bom, em toda sexta a gente confere a coluna Ginástica Cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer Ai, ai, se eu te contar a minha vida, dá para escrever um livro. Conte então, e de preferência com riqueza de detalhes. E comece pelas coisas boas. Uma boa lembrança puxa a outra melhor ainda. Um caso engraçado, tem o poder de desencadear um monte de outros. Essa é a dica da coluna Ginástica Cerebral de hoje. E você pode me perguntar, mas contar para quem nessa vida corrida está cada dia mais raro encontrar pessoas dispostas a ouvir? Escreva então. Ao escrever, você treina habilidades absolutamente vitais para a sua vida. Como coordenação motora fina, atenção, concentração, memória, a de longo prazo, de curto prazo e a memória de trabalho, que é aquela que a gente precisa para guardar alguns instantes, algumas lembranças que vêm à mente, enquanto escreve outras que já estão engatilhadas no pensamento. E nesse processo que exige esforço mental, ou seja, com essa estimulação cognitiva, a gente pode melhorar o funcionamento do cérebro. A gente usa o termo Ginástica para ajudar no entendimento do que é estimulação. Exercício, prática, trabalho duro, repetição, suor. E cerebral, porque diz respeito às funções do cérebro. O organismo humano possui capacidade de mudar a estrutura do seu funcionamento. Estimulação cognitiva é um processo para melhorar o funcionamento do cérebro. Toda pessoa é capaz de elevar seu potencial de inteligência e melhorar sua qualidade de vida com estímulos adequados, independente da idade ou problema que possa ter em qualquer momento de sua vida. O que você está esperando para contar ou escrever a sua história? Treine seu cérebro e vá mais longe. Obrigado, Mariolipa, pela sua participação. Bom final de semana e até a próxima sexta-feira. Confira agora como fica o tempo neste sábado em toda a região. O sábado será com muitas nuvens e chuva. Linhares com temperaturas entre 18 e 27 graus. Em Colatina, mínima de 17. A máxima chega aos 28. São Mateus, variação entre 18 e 29. Em Vitória, a mínima será de 16 e a máxima não ultrapassa os 24 graus. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, você vai ver. Sucessão familiar foi o tema do oitavo debate agro realizado em Linhares. Nós já voltamos. A sucessão familiar foi o tema do debate agro oitavo realizado aqui em Linhares e o nono em venda nova do imigrante nesta sexta-feira. O evento, organizado pela Campo Vivo Comunicações, teve o apoio da Rede Sim Record News Espírito Santo. A plateia é composta por dezenas de pessoas ligadas ao agronegócio de Linhares e região. O tema sucessão familiar no campo foi trabalhado de maneira prática e objetiva pelo palestrante Francisco Vila, que é consultor de governos internacionais, empresas, bancos e diretor da Sociedade Rural Brasileira. Dois fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, a população, como todos nós sabemos, fica cada ano um ano mais velho. Então, já tem agora um contingente de pessoas com 60, 65 anos, que é maior do que 20 anos atrás. Então, o tema que não era tema do passado passou a ser tema. Segundo é a revolução, a evolução tecnológica. Então, não dá para continuar, cantunhar, trabalhar no campo como foi feito nos últimos 20, 30 anos. Porque mudou a necessidade de qualidade sanitária dos produtos. Então, aumentaram os níveis de sofisticação dos tratores, dos insumos. O mercado hoje é mais transparente. Então, nós temos essa necessidade de complementar a capacidade do atual dono da agropecuária ou da horticultura, seja lá que for a atividade dele, com a incorporação de novas tecnologias. Todos os atrativos que existem nas grandes cidades, às vezes até uma descrença no próprio negócio e tudo. E faz com que o jovem, atraído por todo o conforto, vamos dizer assim, da grande cidade e tudo mais, venha se constituindo em uma dificuldade muito grande na sucessão, que vai diminuindo gradativamente ao longo das gerações. E realmente é um problema para o Francisco Vila explicar para nós aqui. Nós temos que ter em mente que o produtor, o agricultor, que antigamente os pais tinham 10, 12 filhos, tinham uma propriedade de 20, 30, 40 itais, não poderia dividir porque não se tornava atrativo. Hoje as famílias não têm mais do que dois filhos, hoje tem atratividade. O que precisa é organização. E desde o setor de produção até o setor de cooperativa, para facilitar que isso chegue e dar as mesmas condições de vida para quem está no campo, comparando com o pessoal que tem nessa cidade. Isso eu estou vendo o desafio que precisa se avançar muito nisso. Para o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, a presença do jovem no campo é fundamental para os negócios rurais. E é nesse contexto que as cooperativas têm buscado dar a sua contribuição. Essa é uma preocupação do cooperativismo. É uma opção de fazer a sucessão. E o quanto mais faz é que nós trazemos o jovem, trazer com a força do jovem, trazer o entusiasmo dele, trazer o conhecimento dele. Principalmente fazendo a cooperativa, para suceder na cooperativa. Nosso foco é muito na cooperativa e na sociedade. Você formando o líder, ajudando o líder a se desenvolver, certamente ele vai ser bom na igreja, vai ser bom no futebol, vai ser um bom político, vai ser um bom... Se você tiver o pensamento cooperativo, é um jovem que vai prestar um serviço para a sociedade. Já o presidente da maior cooperativa de cafeicultores do Espírito Santo disse o que a Coabriel tem feito nesse aspecto. A cooperativa tem feito um trabalho muito em cima dos filhos dos nossos antigos sócios. Por quê? É mais fácil hoje você adaptar o filho às coisas mais modernas do que os antigos que foram feitas. Hoje, então, o novo filho do sócio está retornando à propriedade, provando que a propriedade é uma empresa, como qualquer outra. Então, isso é onde o nosso jovem está voltando à propriedade. Representantes dos mais diversos setores do agronegócio participaram do encontro. Depois de Linhares, mais uma etapa foi levada para a região serrana do Estado, na cidade de Venda Nova do Imigrante. Isso é um tema ainda que gera muitas dúvidas e muita discussão. Então, por isso, a gente resolveu trazer um especialista nesse assunto, um consultor internacional que tem uma trajetória pautada nessa questão da sucessão familiar, como fazer isso de forma eficiente. E acho que a noite vai ser muito proveitosa para que os produtores rurais, aquelas pessoas que estão envolvidas com o segmento agropecuário, eles possam conhecer um pouco mais sobre esse tema e até se conscientizar da importância dos pais e filhos conseguirem fazer essa gestão conjunta, aliando a experiência dos pais, o conhecimento prático e com a inovação dos filhos que vão para a cidade, às vezes buscar conhecimento, estudam e aí aplicam isso na propriedade rural. Eu já tive o prazer de ter a oportunidade, horas atrás, de estar com o Francisco Vila. O conhecimento dele é uma loucura. Então, acho que nós todos, municípios de Linhares e no segmento do agronegócio, só temos a ganhar com a presença e com a palestra que vamos ouvir daqui a pouco. E na Semana do Meio Ambiente, a Secretaria Estadual de Agricultura, SEAG, instituiu o Certificado de Sustentabilidade quanto ao Uso da Água. O Secretário de Agricultura do Estado, Otaciano Neto, explicou como irá funcionar esse certificado. É um certificado pelo uso de recursos hídricos, que é uma antecipação da outorga. Outorga é um instrumento consolidado, fundamental, mas que não funciona na prática, porque o produtor não pede para a AG, a AG não consegue emitir porque falta informação. Falta informação da geração de recursos hídricos e do consumo de recursos hídricos. Então, esse instrumento vai permitir, por exemplo, que o produtor, assim que receber, em 20 dias, vá numa loja de irrigação e consiga financiar a sua irrigação, desde que seja com o sistema mais eficiente, que diminua o consumo pelo uso da água. E os planos de bacia, acho que é importante, porque vai dar condições para a gente poder avançar na gestão de recursos hídricos em duas bacias que são importantíssimas aqui no Estado, a bacia do Jucu e do Santa Maria da Vitória. O plano de bacia aponta isso na questão dos recursos hídricos. Qual é a demanda, qual é a oferta que existe de recursos hídricos? Então, tem vários pontos importantes. Será que nós podemos continuar crescendo enquanto cidades da grande vitória temos água suficiente para podermos crescer? O plano de bacia faz reflexão. Por isso que apontou, por exemplo, a necessidade de construção da barragem no Rio Jucu, que a Cezã está fazendo agora e vai ser a maior barragem do Espírito Santo, passando pinheiros quando ela estiver pronta. Qual é a capacidade de suporte? A gente fica falando em desenvolvimento e esquece de olhar se a gente tem essa capacidade de crescimento. A nossa agricultura irrigada, que é a agricultura que abastece as mesas dos capixabas de frutas, verduras e legumes, sobretudo na região serrana, ela tem capacidade de crescer mais? Nós podemos irrigar mais? As respostas são encontradas a partir dos planos de bacia. Então, é algo que a gente, a sociedade, acha que é abstrata, mas é fundamental para a gente definir qual é a nossa capacidade de desenvolvimento de uma região e de uma bacia hidrográfica. E agora a gente confere como fechou a semana o mercado do café. O Arábica Tipo 6 fechou valendo R$ 436,00. Arábica 7, R$ 377,00. Conilante Tipo 7 fechou valendo R$ 375,00 a saca. Aconteceu na manhã desta sexta-feira, no Espaço Cultural Nisse Avanza, no centro de Linhares, as mostras de teatro, dança e música promovidas pela Secretaria Estadual de Educação, através da Superintendência Regional de Educação aqui do município. Doze escolas estão envolvidas no projeto que envolve alunos de Linhares, Rio Bananal, Sooretama e Aracruz. Das mostras regionais foram selecionadas duas apresentações de danças, uma de música e uma de teatro, que vai representar a Superintendência Regional de Educação de Linhares em nível estadual. Em Vitória, será no Teatro Carlos Gomes, nos dias 22 e 23, 29 e 30 de junho deste ano. Quem se inscreveu no concurso para o preenchimento de 30 vagas na Câmara de Vereadores de Linhares deve ficar atento. As provas do concurso acontecem neste domingo. O local e horário das provas está no link de consulta do candidato no site da empresa organizadora, funcab.org. Ao todo, 4.249 pessoas estão inscritas para o certame. Daqui a pouco, depois do Sim Notícias, você acompanha direto do Shopping Pátio Mix um desfile com apoio da rede Sim, transmissão ao vivo. Portanto, nesta sexta-feira não teremos nesta edição a exibição da reprise do programa Ronda na TV. Você fica então acompanhando este desfile, a transmissão direto do Shopping Pátio Mix. Agora, os assuntos do nosso esporte com Altemar Félix. Sim Esportes. Final de semana bastante movimentado no esporte. Está em andamento hoje e vai até a madrugada da próxima segunda-feira com a seleção brasileira enfrentando o Peru pela Copa América. Precisando de um empate, né? Começa no domingo, termina na segunda-feira. Mas vamos dar prioridade aqui nessa agenda esportiva de final de semana para o esporte amador em Linhares e região. Tem exposição de cavalos manga larga marchador. Você está vendo aí na tela no período que vai até domingo, dia dos namorados, sempre de nove da manhã às 21 horas na Lagoa Nova. É bom lembrar que a entrada é franca e tem praça de alimentação disponível. Cavalos de todo o Brasil aqui em Linhares. Vale a pena conferir. Torneio de futebol amador no Interlagos, local Campo do Vasquinho, a partir das oito da manhã. Tem também torneio de futebol amador no Aviso, simpático, bairro Aviso, Campo do Nacional, local. Horário a partir das oito da manhã. Tem gincana esportiva também na quadra da Faculdade Pitágoras. Horário de oito da manhã ao meio-dia, participação, alunos de duas escolas, doze tinham sido convidados, houve imprevisto. Duas escolas, mas é muita gente, muitos alunos com até oito anos de idade. Vai ter piquenique, corrida de saco, dança das cadeiras, gincana relâmpago, uma série de atrações. Olha, e na segunda-feira, já à noite, às 21 horas, o Linhares Futebol Clube joga pelo Campeonato Estadual de Juniores contra o Esporte Clube Brasil Capixaba. Vai ser no estádio Conilon, no município vizinho de Jaguaré. Tudo isso vale a pena conferir, vale a pena prestigiar. Tenha um ótimo final de semana. Minha gente, hoje o Sim Notícias recebe nesse último bloco um apaixonado por histórias medievais, o jovem Marcel Gasparini, um jovem escritor, 24 anos, lançando a sua primeira obra, uma série, a primeira, o primeiro volume da série, O Sussurro dos Druídas, o lançamento nesta sexta-feira aqui em Linhares. Tudo bem, Marcel? Tudo bem, boa noite. Marcel, como é que surgiu aí esse desejo de escrever essa obra e qual a sua fonte de inspiração para essa história que você está contando aí no livro? Eu, assim, desde os 12 anos, eu, quase ou menos nessa idade, eu comecei a ler muito e muita ficção. Eu diria, assim, que a minha maior... Ai, vai falar de novo? Isso, vai dar pra eu começar. Desculpa. Quando você quiser retomar, você pode ficar à vontade, né? Você escorta assim, né? É, você pode dizer, olha, não era isso que eu quis dizer, pode ficar bem à vontade, porque é uma entrevista que ela vai direta, entendeu? Ela não faz edição, não. Não tem edição. É um bate-papo. Se você errou alguma coisa, você pode fazer a correção automaticamente. Mas é assim mesmo, fica tranquilo, tá? Pode ficar bem à vontade. Vamos lá? Vamos. Minha gente, o Sim Notícias de hoje recebe aqui no último bloco um apaixonado por histórias medievais, lançando o seu primeiro livro, né? É o primeiro de uma série, é o jovem escritor Marcel Gasparini, lançando o Sussurro dos Druidas, a primeira série de um volume, de cinco volumes, né? E ele conversa conosco hoje, lançamento nesta sexta-feira, no Teatro Nisse Avanza. Tudo bem, Marcel? Tudo bem, boa noite, Cláudio. Como é que surgiu essa sua intimidade, essa sua atração pelas letras e agora estreando como escritor? Ah, assim, eu desde muito novo, assim, uns 10, 12 anos, eu já lia muito, gostava muito de ficção e, assim, minhas maiores influências, eu acho que seria com certeza o Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis, o Hobbit. Uma grande obra, né? Virou filme aí, tudo mais, uma série, né? E aí é uma obra gigantesca, a gente conhece só algumas partes, mas, assim, a gente conhece é coisa maravilhosa. Isso sempre te atraiu? Sempre me atraiu muito, assim, eu sempre gostei muito também de RPG, tudo esse mundo fictício, sempre me encantou muito, assim. Que legal. E, em linhas gerais, o que que conta o livro, assim, só para o nosso telespectador já ir aguçando aí a vontade de adquirir o livro depois? Assim, o livro é uma aventura, um romance, no caso, se passa num mundo fictício que eu criei e ele passa, ele começa numa época de paz, quando os habitantes da ilha estão desfrutando aí numa época muito boa e eles acabam sendo invadidos, depois de 100 anos, por, no caso, gigantes, goblins, orcas, no caso, uma série de monstros que acabam invadindo a ilha deles e, no caso, o livro contra essa resistência deles, contra essa invasão. Essa luta deles, né? A luta. Que bacana. O desafio de uma obra de ficção, né, nessa viagem ao passado, né, numa era medieval, como você menciona aqui na obra, é manter uma certa coerência com a nossa realidade. Isso também eu vi que parece que é uma preocupação sua com relação a isso, é claro. É, com certeza. A gente, assim, já percebi vários escritores que eles escrevem ficção, a gente tem um olhar bastante aguçado com a nossa realidade. Assim, às vezes você pensa em, pô, ficção e tal, é totalmente um mundo paralelo, não é não. A gente pega características do nosso mundo e a gente insere no livro. No caso, por exemplo, tem uma frase do Stephen King que eu gosto muito, que ele fala que a ficção é a verdade dentro da mentira, que é exatamente essa aí. Então, lendo o livro, eu imagino que as pessoas poderão extrair de lá alguns conceitos, algumas coisas muito positivas para o nosso dia a dia, eu imagino. Ah, com certeza. Tem valores aqui, essenciais, características, decisões que os personagens tomam. A própria luta desse povo que você menciona aí, não é isso? Com certeza. Você tem que sair daquele conforto que você está e você começar a ter que batalhar de verdade pelas coisas. Que legal. Ô, Marcel, então é o primeiro de uma série. Você pretende lançar, então, são cinco volumes dessa obra? Que legal. O Sussurro dos Druidas. Por que esse nome, esse título aí? Ah, eu acho que, assim, eu pensei bastante no título e eu achei esse título mais sugestivo, porque o livro começa com ele falando, assim, que ele ouviu o Sussurro dos Druidas e termina falando, é Sussurro a Druida. Então, eu achei que ficou, assim, bastante... Casou bem aí, né? Casou bem. O primeiro volume, na verdade, se chama... Os Netos de Esvolques. E aí, você já deve estar pensando nos nomes dos demais filhos, né? Desta obra aí. Já, eu já estou... O segundo eu já escrevi mais ou menos até a metade. Olha que bacana. Estou num trabalho aí... Estou fazendo um trabalho paralelo e estou trabalhando também com o Sussurro dos Druidas 2. E já estou pensando no nome aí. Mas o nome, geralmente, é a última coisa que fica pronta. É o de menos, por enquanto, né? Bom, essa obra são 400 páginas, não é isso? 460 páginas. Qual é a editora? Editora Estiado. É uma editora de Portugal, que ela é, assim, bastante grande internacionalmente. Tem sede em vários países do mundo. Entendi. Bom, pessoal, nesta sexta, o lançamento acontece numa grande festa no Teatro Nesse Avanço, durante a noite desta sexta. O pessoal que quiser conhecer o seu trabalho, mesmo aqueles que não possam ir ao teatro, como é que faz depois para poder ter acesso ao seu livro? Ah, o livro, assim, quem for de Linhares pode vir pegar comigo, que eu vou estar vendendo. E a editora vai estar fazendo distribuição na Saraiva, na Travessa, na Afinac, todas essas livrarias maiores. A Chiado vai estar fazendo a venda aqui no Brasil e em Portugal também. Entendi. E vai estar vendendo online, entregando em qualquer lugar do Brasil e da Europa. Eu imagino que as informações sobre o trabalho também estão lá na sua página pessoal, no Facebook, por exemplo. Isso. Pode procurar lá o Sussur do Druidas, a página que a gente tem vídeo, a gente posta de duas em duas semanas um desenho de um personagem e coloca um pouquinho das características dele, assim, vai chamando. É um livro que a gente indicaria para que faixa etária, por exemplo, porque tem um público infanto, juvenil, a galera que está entrando na adolescência aí, que tem muitos que gostam de ler. A quem você já indicaria, assim, a partir de quantos anos, por exemplo? Olha, o estilo do livro seria juvenil mesmo, infanto, juvenil, juvenil. Dez, onze, doze anos, daí pra frente. É, daí pra frente. Assim, é porque a história, ela é um pouco, tem muito nome, muito lugar. É bem complexa. É bem complexa. Então, assim, às vezes, dez, doze anos é um pouco difícil de entender, mas vai aparelhar qualquer público aí. Eu tenho, assim, passei o livro para algumas pessoas, amigos, lerem, de mais velhos, de cinquenta anos, e eles se divertiram, gostaram muito. Bacana. Claro, não é deselegante perguntar, mas até pra te informar, você que está em casa, de repente se interessou pelo livro do Marcel, o valor do livro, quanto é que vai chegar nas bancas? O preço é unitário, tanto nas livrarias, quanto online, é trinta reais. Trinta reais, ok. Marcel, olha, eu quero agradecer muito aqui a sua presença, e queria, assim, que você deixasse uma mensagem para os jovens leitores, mas que tem já aquela veia de escritor também, e de repente planeja lançar um livro, a gente sabe que não é uma tarefa muito fácil, sobretudo aqui no Brasil, onde a gente tem poucos incentivos com relação aos escritores, né, o livro no Brasil é uma coisa difícil até para adquirir, né. Então, eu queria que você deixasse, para aquela pessoa que está com o desejo de escrever uma obra e está meio que, meio tímido, meio na dificuldade, o que você diria para os nossos amigos aí? Olha, eu diria para vocês, para vocês, assim, não deixarem de acreditar, não. Escrever um livro é uma tarefa muito disciplina, exige muita disciplina, você tem que todo dia estar escrevendo, pegar horas mesmo de estar escrevendo, e só com o tempo a sua escrita vai melhorar, e isso é um trabalho muito solitário, existem muitas horas de solidão para você fazer isso. Mas, assim, se você tiver um sentimento muito bom, assim, com relação ao livro, e você for sincero com o que você escrever, eu tenho certeza que vai ficar bom, e quando você for conversar com as editoras, elas vão gostar. Tá certo, que bacana, um excelente exemplo aqui, um jovem, né, amante das letras, começou muito cedo a ler e agora se tornando escritor. Ô, Marcel, quero agradecer muito sua presença, desejar muito sucesso, nesse que é o primeiro trabalho, mas certamente vai ser o sucesso, a obra como um todo, e outros livros que virão, tá certo? E convidar o pessoal para participar, logo mais, à noite, no Teatro Nisse Avanza, aí, né? Pô, eu agradeço estar vindo aqui, conversar com você, e também, vamos lá, gente, hoje, de seis às dez... Até às dez da noite, então. Até às dez, vai ser muito legal lá. Teatro Nisse Avanza, Praça 22 de Agosto, no centro da cidade. Marcel Gasparini, você é da cidade de Viçosa, né, Minas Gerais? Sou de Viçosa, Minas Gerais. Mas moro em Niários há muitos anos. Moro em Niários, mudei para cá, logo na infância, e estou morando aqui desde então. Já é, ali em Avanza. Obrigado, Marcel, obrigado pela presença, tá? Obrigado a você. Bom, minha gente, esta edição do Cine Notícias está terminando, mas você, claro, pode interagir, participar conosco, enviar sugestões, olha o número do WhatsApp aí no seu televisor, 998-50-6060, mande fotos, vídeos, sugestões, confira a entrevista, reveja lá nas redes sociais, facebook.com.br tvc.niários e também no nosso canal direto no YouTube, e o telefone da redação, que é isto aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, bom final de semana. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri